Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso, tu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso, meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Raparilha! Joga a mão pro alto, porra! Uou, 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 uou! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Aê, aê Aê, tranquilo, vamos fazer o som da rua Tem uns cara que é avançado e pensa que tá na lua Sabe por que tá em SP e não ganha bronze Achando que ele tá na lua, é o Apollo 011 Aê, independente, eu vagabundo Isso aqui é o 17, você morre em 12 segundos Sabe que aqui a rima é arcaica Você é o primeiro animal que foi Prazer, cadê a laica Aê, independente assim Você sabe que eu vou brincando no verso que eu vou no sapatinho Pra bater você é sem maldade É fácil em slow motion, seu rap não tem gravidade Aê, independente assim no topo Porque independente, você sabe, eu não tô de moto Se é mais estranho, eu falo, então eu topo É mais estranho do que o Armin Zuckerberg, se o primeiro eu sair e depois ele mesmo tira a foto Aí, 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 ó Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Mano, é assim, ó Aí Marcos Zuckerberg, que que tem a ver com a lua aqui nesse truque Pelo visto seu mundo da lua é o do Facebook Ele é o criador, ele é o criador Cê não entendeu, maluco, que meu verso é com amor É o Neil Armstrong, a rima é rara Ele foi o primeiro a pisar na lua, eu sou o último a pisar na cara Aê, é assim que funciona Vai vendo minha rima, agora já pressiona Porque é maluco, sem maldade, esse que é o estudo Minha rima aqui é laica, pois religião não tá acima de tudo Aê, por isso tem que pensar, você vai vendo o mano e as ideias Aqui vai compensar, é o Apolo 011, falou isso pra plateia Cê é do litoral, nível da baixada, é o 013 das ideias Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Refeu Apolo 1 a 0 Apolo, recomece, filho Geralt Cultural Michelin Deixa cairandou Uhul, 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 uhul Uhul, 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 uhul Um palco a experiência, ajuda o ambulante, que vocês querem ver Saque Um palco a Tails, ajuda o ambulante, que vocês querem ver Saque 一 vào junte manu, que você quer ver Saque Saque Aê, sãs Vai rimar tem que saber, rimando é que não manda suporte E eu arme strong, nem assim por cê ter rima forte Mano, rimando cê não vai entender Apolo vai chegando, o corpo no chão já vai estender Porque sabe que esse aqui nunca mandou um papo reto Talento lamingante, sempre incompleto Nunca vai trazer rima boa não mano O Apolo já vai chegando e agora tá te matando Tem que malhar porque o cérebro também é o músculo Porque esse daqui é o Edward do Crepúsculo Bada a lua cheia, cê vira o lobisome Maluco sem maldade, no freestyle cê some Até porque maluco sem maldade vai descer Porque cê não vai sobreviver até o amanhecer Eita bichão, e aí cachorro? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê falar de lamingante, você mosca Cê vê o luminoso, não sabe o que o lado obscuro não mostra Então, independente cê tá sem sorte Cuidado que a falta de luz me deixa mais forte Independente na moral, pagode lua Porque seu satélite é natural Sabe por quê? Cê é um escroto Porque se não fosse o sol eu não vive Cê vivia com a luz dos outros Independente e não se assombra Pra poder saber que hoje a terra é minha sombra Pra poder te falar um pouco agora na questão Tem sobrevivente em cima de atenção Religião não tem a ver com terra Porque se fala do alias pro padre Isso gera guerra Então independente, eu falo no acoplo Imagina agora um disco voador Abduzindo um apóstolo Terceiro! 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 Família, vamos dar espaço Vamos mais pra trás aí Vamos mais pra trás Refel versus Apolo Terceiro round Refel começa Aí família, vamos começar com a mão pra cima Vai, olha esse vídeo Vibata mais geral família Sem maldade Sem maldade Vamo lá família Ei Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Chegue! A religião não quer salvar assim que fez A católica tem dinheiro pra salvar a fome do mundo duas vezes E isso eles não fazem, falou de novo Quem me disse que a igreja tá pensando em salvar o povo Tá pensando em salvar o povo, isso é verdade Apolo vai rimando com originalidade Até porque você não entendeu que a sua rima é pouca Porque não é Big Papa, o Apolo é o Big Poppa Big Poppa, sem ideia louca Fala uma pá de bota e na rima só vem da sopa Olha, tá ligado? É sem vacilo, é dia de sopa Vem sem garfo, então chega tranquilo Aê, sem maldade, então chega tranquilo Pode ir pra, pode ir pra Ei, 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 ei Esse cara que acha que é o MC dá Só porque a rua é nóis Achei o cara do meme, faz a sopinha pra nóis Aê, vamos sem maldade, até amanhã Minha religião não é cristianismo, é poesia islã Poesia islã e não demanda Aproveitando e sempre cita a referência de umbanda Então independente da questão Faz a sopa pra nóis Cê se fudeu fumando em panela de pressão Ele cita, ele cita até o umbanda Rimando esse cara não atende a demanda Lembrei de umbanda, entre os fiéis Porque sua mãe quer tranca a rua Não deixa cê sair depois das dez Não cita a mãe que cê é o Moroca Se não agente a pele na batalha cê pipoca Então, cê sabe, afina a pegada Cê tete em cruzamento e cê não aguenta encruzilhada Não aguenta encruzilhada, não aguenta encruzilhada Falou de cristianismo porque perde nas cruzadas Cê não entendeu maluco Aqui não adianta o microfone minha espada E a minha guerra é santa Palmas pra essa batalha Palmas e palmas e palmas Barulho para as rimas do Refel Rapolo Refel finalista, família Palmas pro Rapolo